Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, doutora. É do Rodrigo Bastos. Olá, Roger e doutora Aide. Minha namorada é cidadã americana, porém mora no Brasil. Posso ir com ela com visto de turista e alterar meu visto para K1? Ou podemos resolver isso no consulado do Brasil? Abraço. Isso. O correto seria a segunda opção, né? Porque quando você entra como turista com a intenção de fazer uma mudança, isso já é considerado fraude entre a lei de imigração. Você não pode ter a intenção de fazer outra coisa além do que é permitido com o seu visto. Óbvio que deve ter ouvido de muita gente que chega e muda de visto, mas cria confusão. Porque essas pessoas tiveram a intenção de turistar, foram, fizeram as viagens. E depois, às vezes, surgiu alguma oportunidade e a lei permite você a fazer essa troca de status. Mas sempre tomando muito cuidado com a sua intenção, né? Do que que você veio fazer. O vintor está. Ok. Agora, o K1 é para ser feito no consulado. Daí ele vai entrar visto de noivo. E depois que ele entrar, tem 90 dias para casar e fazemos o processo de green card. Né? Esses processos, entre seis e nove meses. Óbvio, o coronavírus veio para ajudar a atrasar os prazos um pouquinho mais. E deixar a gente bem ansiosa. Mas eu falo para as pessoas, gente, é um momento que passa, né? Então, a gente tem que ter paciência. Mas eu posso te falar, a gente continua tendo aprovação o tempo inteiro, Roger. Então, assim, estão recebendo, protocolando, processando. Nunca parou isso. Nunca. Mas estão com atraso nos consulados. Porque tudo foi cancelado. E estão reagendando os vistos agora, né? As entrevistas. Próxima pergunta da Ingrid Ruzenjak. Olá, Roger, doutora. Sou estudante universitária aqui no Brasil. Caso eu queira tirar o visto de turista, posso usar isso como um vínculo com o Brasil? Observação. Não trabalho. Só sou estudante. Sim. Eu gosto de anexar para meus clientes que são jovens, que são estudantes no Brasil. Porque, normalmente, eles moram em casa. Aqui, a cultura é um pouco diferente. As pessoas já saem de casa e vão morar nas universidades. Mas, no Brasil, como você mora com seus pais, provavelmente eles podem ser seu sponsor. Confiador, responsável por você durante o seu tempo aqui. Então, o que eu acho? Sempre vão pegar aquela autorização de plano de saúde, de viagem. Porque daí o governo já vê a pessoa organizada. Já vê o plano de viagem, caso tiver uma incociência médica, ajuda. Faculdade não trancada, mas se ela estiver de férias. Ou se ela trancou, falando que ela tem boas notas, eu iria imprimir isso também. Uma carta da diretora ajuda. E daí, às vezes, a pessoa não tem vínculo. Por exemplo, contas de banco, cartão de crédito, conta de celular. Não tem nada. Eu, pessoalmente, já falo. Vamos tomar um pouco de tempo para organizar a sua vida. Porque, senão, você poderia ser considerado um alto risco de não voltar ao seu país de origem. Então, eu não acho bacana a pessoa que já está na faculdade tentar fazer o visto sem ter, pelo menos, alguns vínculos. Adicionado na conta dos seus pais, que daí vai gerar uma conta também no seu nome. Ter uma conta bancária ajuda, cartão de crédito. Às vezes, a pessoa não sabe. E tem coisas que eu iria usar. Por exemplo, se a pessoa tem um terreno. Eu já coloco. É um investimento, querendo ou não. Se a pessoa é microempresário, tem um CNPJ, né? O que tiver, eu vou conversando e extraindo a maioria das informações que eu acho que vão provar vínculo. Mas, toma cuidado com tentar, assim, sem ter nada no seu nome. Porque, hoje em dia, está complicado. Vamos para a próxima pergunta aqui. É do perfil Vosso Canal USA. Olá, Roger, doutora. Gostaria de saber tudo sobre o visto de noiva. Como funciona e qual o tempo estimado, em média, para que minha mulher possa ir para os Estados Unidos. Pois sou americano e moro atualmente no Brasil. Obrigado, desde já. Então, a gente sabe que essa petição, ele é feito no formulário I-129. É uma petição que a gente preenche aqui, manda para a USIS, aqui nos Estados Unidos. Daí, eles vão avaliar, demora seis a nove meses. Os prazos mudam diariamente, né? Os Processing Times, na página do governo americano, USIS, Processing Times. Então, eu sempre aconselho a gente olhar. Daí, quando a pessoa se torna cliente, para a gente passar a informação correta do dia, eu sempre peço para a minha equipe olhar e avisar. Porque, realmente, estamos com muitos atrasos, Roger. Então, o I-129, a gente faz a petição, viemos para a imigração. Depois que é aprovado, a gente manda para o consulado, o MBC, a National Business Center. Agendamos através do DSI. Preparamos você para a entrevista. E depois, assim, o processo total, hoje em dia, eu falo que pode demorar até um ano, né? Porque, assim, os consulados no Brasil estão extremamente, assim, limitados, né? Você percebe que para turistas e para estudantes tem poucas vagas, né? Tem algumas cidades que estão travadas para o final do ano. Então, a gente sabe que, realmente, vai demorar um pouquinho mais esse visto de noiva. Mas, antigamente, eu falava que em seis meses, nove meses, a pessoa já poderia estar aqui. Vamos para a próxima pergunta aqui. É do Sidney Cipriano. Olá, Roger e doutora. Recentemente, eu, minha filha, esposa de dois filhos... Não. Recentemente, eu, minha família, esposa, dois filhos, adquirimos cidadania europeia alemã. Que tipo de benefício posso ter com cidadania europeia em vez da brasileira? Pois dizem que benefício com a europeia é mais vantajoso. Até que ponto isso pode me ajudar? Abraço. Sidney, de São Paulo. São Mateus, Zona Leste. Oi, Sidney. Tudo bem? Então, é uma informação que roda bastante na internet, né, Roger? Não é que facilita a sua entrada, mas existe uma opção para você, que é cidadão, né, alemana, de Alemanha, e você tem essa opção do E2, que não é o EB2. O EB2 é um green card. O E2 é um visto de não imigrante, um visto temporário, que você pode ir renovando as vezes que quiser, e você vai poder fazer um investimento, né? Eu costumo falar que o investimento é em torno de 100 mil dólares, é a média, cada empresa vai ter que fazer uma avaliação para ver se é mais ou menos, mas a média é 100 mil, Roger. E daí, com esse visto de E2, vocês podem vir, morar, trabalhar legalmente no país, mas eu sempre gosto de falar, é bom falar com o advogado que tem conhecimento na área, porque é um visto não imigrante. Então, hoje mesmo, eu fiz uma consulta com uma moça que está com E2 e querem tentar trilhar um caminho para um EB, entendeu? Então, se você... Ela, tudo bem, ela não qualificava de vez na família dela para um EB1 ou B2, mas ela vai fazer EB3 através de um convite de emprego. Perfeito. Então, ela fez o certo no caso dela. Ela veio com um E2, conseguiu trabalhar, uma empresa, três anos, perfeito. Mas tem algumas pessoas que falam, ah, eu fiz uma consulta com fulano e E2. E eu falo, E2 por quê? Sua currícula, você ganhou prêmio, você entrevistado, eu já vou direto para o EB1. Para quem gastar 15 mil, 20 mil no E2, que é basicamente isso, que vai custar um pouquinho mais com outros, né? Daí, você vai ter que fazer outro processo daqui a um ano. Não faz sentido. Vai direto no que vai valer, que é o green card, se você qualificar. Vamos ver a próxima pergunta aqui, é do Aaron Oliveira. Olá, Roger e doutora, tudo bom? Quero ir para os Estados Unidos com visto de turismo. No caso, esse visto ainda te dá a permanência de seis meses? E no caso da extensão, por mais seis meses? Preciso trocar de visto para estudante? Ou posso continuar como turismo? E qual deles tem a aprovação mais fácil? Obrigado, doutora, e sucesso no canal, Roger. Abraços. Então, o que eu sempre falo, né? Entrou como turista, na entrada CBP, que é a divisão de imigração que fica no aeroporto, Customs and Border Patrol, eles vão decidir se eles vão te dar os seis meses. A maioria, o normal, entre aspas, é seis meses. Mas se alguém achar que você tem alguma intenção de fazer outra coisa, ou já tem algum suspeito levantado por X motivo, eles podem te dar um mês, se quiser. Esse um mês vai prejudicar se você quer fazer uma extensão ou mudança, né? Porque sabemos que quando você entra, os primeiros 90 dias, baseado na lei, alguma pessoa que tenta fazer alguma mudança ou extensão, os primeiros 90, levanta um suspeito de fraude, né? Da sua intenção. Como que você acabou de entrar, agora você quer mudar um visto. Então, quando eles te dão menos de 90 dias, é justamente para bloquear você. Daí você não poderia fazer uma extensão e não poderia fazer nenhuma mudança de status. Agora, caso perfeito. A pessoa entrou em intenção de turistar, turistou e quer fazer uma extensão. Acabei de falar com um colega meu, que ele está em Texas hoje, ele é advogado de imigração americano, faz parte da Ayla. Eu estou sempre aí, trocando ideias com as pessoas para a gente se manter informado. Daí ele me falou, como está indo as suas extensões de visto? Porque muitas pessoas estão falando que estão enfrentando dificuldades, né? Sendo negado. Eu falei para ele que da forma que eu faço, realmente eu acho difícil negar, porque a gente inclui bastante informação da vida da pessoa, provando que tem vínculos com o Brasil. E eu vou assim, tentando achar. Não, não tenho conta. Então, vamos com o cartão de crédito, conta de luz, água, conta de médico, plano de saúde. Eu vou puxando até achar o que eu preciso. Porque eu acho que, assim, é o meu dever, como advogada, fazer um melhor para o meu cliente aumentar a chance de aprovação. Então, não existe, assim, pegar as coisas e enviar de qualquer jeito. E achar que, por um milagre de Deus, vai dar certo. Não é correto. Então, eu falei para ele que eu ainda estou tendo aprovação, que eu não tenho nenhuma extensão de visto negado. E eu acho que a maneira que você monta o processo. Então, ele perguntou qual caso tem mais extensão de aprovação. Na verdade, as extensões, tanto como a troca de status para F1, eles são aprovados com alta porcentagem. Só que, Roger, eles começaram a implicar demais com esses vistos. Então, se você mandar uma coisa fraca, não vai ser aprovado. Isso eu te garanto. A maioria dos nossos processos, a gente recebe aprovação até sem pedido de evidência. E eu acho que muitas pessoas não estão acostumadas com isso. Porque eles entram em contato, aí eu fiz com o fulano, que não é advogado, são consultores. E daí você pega uma coisa simples, entre aspas, que é uma extensão, e você percebe que eles não mandaram nada de informação. Provando que a pessoa está turistando, provando que estava mantendo status, que tem casa no Brasil, endereço no Brasil, endereço aqui, que não precisa trabalhar por X motivo, que pretende voltar. Então, assim, tem muitas evidências. Até o nosso processo de extensão, gente, ele é grande. Eu peço tudo. Eu quero ver se você turistou, eu quero o seu cronograma de onde você pretende viajar. Eu quero reservas, eu quero passagem de voo. Então, eu não mando assim, de qualquer jeito, porque daí não vai dar certo. Verdade. E quais são os argumentos, doutora, para fazer uma extensão de visto? Porque, enquanto turismo, acredito que seja algo relacionado a turismo. Mas quais são os exemplos, assim, que são os mais assertivos? Então, assim, a circunstância mudou. Agora, a gente alegou o que todo mundo deve ter alegado. Covid. Eu cheguei, pleno pandemia, país fechado, ou eu com algum asma, algum problema de saúde que eu não vou me colocar em risco. Então, eu não tenho pegado o voo desde que eu cheguei. Então, cada circunstância. Mas a maioria, antes de Covid, eu falava... Por que isso que é extensão? A pessoa falava assim, quero turistar, já estou aqui, mas eu quero turistar mais, eu tenho a condição, meus pais têm dinheiro, ou eu tenho dinheiro, minha tia, eu quero turistar. Eu estou aqui, eu não preciso trabalhar, porque no Brasil eu tenho empresa, ou sou micro empresário, já trabalhei muito, e agora eu estou aqui, quero aproveitar, porque não sei quando eu vou ter essa oportunidade de novo. Então, perfeito. Essa é a real da maioria das pessoas. Então, o que eu mando? Eu mando as fotos de todas as viagens que já foram feitas, que antigamente era bastante, né? E daí eu pedi para eles fazerem um cronograma, um itinerário de viagem, provando aonde foi cada foto, qual data estimado. Daí o segundo itinerário seriam as viagens projetadas para os próximos seis meses, hotel, Airbnb, se ficaram em casa de amigos, amigos assinando cartas. Então, assim, é bem, bem montado. Mas a maioria é isso, Roger. Eles querem ficar para turistar, porque estão aproveitando. Quem não gosta de a gente ficar viajando, né? Com o país assim? Tá certo. Lembrando, pessoal, todas as redes sociais da Audutora vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você precisa fazer algum serviço com ela, pode entrar lá em contato que ela vai te atender, beleza? não se desvio é o myself... o Celluit... E aí vamos lá! vamos lá! мы